Sr. Presidente, deferido pelo tempo de liderança, deputado Zé Neto. Sr. Presidente, agora há pouco eu estive com um dos representantes do CONFER, do Conselho Nacional, que trata de perto as questões relacionadas à nossa engenharia, principalmente aos CREAs de todo o Brasil, e o Conselho Nacional me trouxe uma notícia que eu queria aqui passar para o plenário. Hoje, dia 9, se reuniu aqui em Brasília, a OAB do nosso país, e a OAB dos Advogados do Brasil, criando um grupo de trabalho de advogados dos Conselhos Federais, o qual tem como objetivo trabalhar esse momento difícil que passam os conselhos. Mas eu quero passar rapidamente alguns desses conselhos que estavam presentes. Conselho de Administração, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Biomedicina, Corretores de Imóveis, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia e Agronomia, Farmácia, Fonoidologia, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Óditos Advogados do Brasil, Psicologia, Relações Públicas, Serviço Social e outros. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento dificílimo. Vejam que a 873, ela está tirando desses conselhos a obrigatoriedade de que os profissionais paguem a anualidade a esses conselhos. Claro que isso é um desmonte desses conselhos, mas isso já vem de algum tempo. A 871 praticamente extingue as prerrogativas, as mais importantes, dos sindicatos rurais. A 873 vem para esparcelar os sindicatos e os conselhos também estão nessa medida. Há poucos dias nós vimos, e todos sabem disso, o ataque frontal do Sistema S, a CNI, que representa quem? Os empresários da indústria, que representa a indústria nacional. O Sistema S, todos conhecem, é um sistema que tem trazido benefícios e resultados muito positivos para o Brasil. E eu estou falando aqui agora, são dos CREAS, são dos conselhos nacionais, de diversas profissões, que agora, quando se torna facultativo esse pagamento, é claro que esses conselhos serão desimados. Senhor presidente, e aí vem uma preocupação. A quem interessa o esfarcelamento dos coletivos organizados do nosso país? Porque antes era o ataque frontal aos sindicatos, o ataque frontal às associações, o ataque frontal aos trabalhadores. Agora são os profissionais liberais, agora são os prestadores de serviço, agora é o Sistema S, é a CNI. Agora, tem alguém que já não viu o que é que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo nesse país é mais um episódio de uma destruição de nossas instituições. Destruição, sim, das nossas instituições democráticas. Está em risco a nossa democracia, está em risco o nosso Estado de Direito. É um absurdo que os conselhos nacionais de todas as profissões desse país, olha o quanto o conselho de medicina, olha o quanto o conselho de engenharia, olha o quanto o conselho de veterinários, os conselhos todos desse país têm serviços prestados a esse país. Este plenário, talvez não tenha percebido ainda, senhor presidente, que também querem, querem, claro, destruir a representatividade coletiva desse país. E nós temos que estar atentos, porque foi isso que fizeram também aqui nessa proposta de previdência. Quando acaba a constitucionalização do tema, desconstitucionalizar o tema é dizer, por qualquer coisa, vamos mexer no tema cruciário, um dos temas cruciais desse país que é a previdência. O Brasil está sendo entregue, o Brasil está sendo vendido, o Brasil, nós estamos assistindo a uma destruição de nossas instituições de representação coletiva, e isso vai do sindicato rural até o sistema S, passando pelas confederações, passando pelos conselhos, passando pelas associações e passando por este poder legislativo. O que querem montar no Brasil é até pior do que já vimos na nossa história. Nem o golpe militar foi tão ousado, nem o golpe militar foi tão ousado. O golpe militar ainda enfrentou as resistências todas. Aqui e agora estão tentando massacrar, inanizar, dificultar, e com a grande mídia, e com as grandes estruturas de comunicação, a cada dia, destruir o sentido de organização coletiva em todos os cantos desse país. Portanto, senhor presidente, quem pensava que a história ia se dar apenas contra os sindicatos, as associações e organizações de esquerda não precisou pagar para ver tanto tempo. Está aí, agora, a destruição das nossas organizações coletivas, dos profissionais liberais, dos setores representativos, da indústria, do comércio, enfim, do nosso país.